E eu estivei em estágio, se não estivesse em estágio. E eu estivei em estágio, se não estágio, se não estágio, se não estágio. E eu estivei em estágio, se não estágio, se não estágio. E eu estivei em estágio, se não estágio, se não estágio. E eu estivei em estágio, se não estágio. E eu estivei em estágio, se não estágio. E eu estivei em estágio. E eu estivei em estágio, se não estágio. E eu estivei em estágio, se não estágio, se não estágio, se não estágio, se não estágio. E eu estivei em 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 estágio.